Pelo fato de o Pai Universal haver delegado tanto de si próprio e do seu poder a outros, não deveis alimentar a ideia de que ele seja um membro silencioso ou inativo na conjunção das deidades. A parte os domínios da personalidade e o auto-ortogamento do ajustador, aparentemente, ele é a menos ativa das deidades do paraíso, pois ele permite aos seus coordenados na deidade, aos seus filhos e inúmeras inteligências criadas atuarem tão amplamente na execução do seu próprio eterno. Ele é o membro silencioso do trio criador, mas apenas no sentido de que ele jamais faz nada daquilo que qualquer dos colaboradores coordenados ou subordinados possa fazer. Deus possui pleno entendimento da necessidade que cada criatura inteligente tem de funcionar e experimentar e em todas as situações sejam elas ligadas ao destino de um universo ou o bem-estar da humanidade e das suas criaturas. Portanto, Deus abstence da atividade para que a galáxia das personalidades criadas e criadoras possa atuar e elas, inerentemente, intervêm entre ele próprio e qualquer situação ou evento criativo no universo. Todavia, apesar dessa abstenção, dessa exibição de coordenação infinita, há da parte de Deus uma participação factual, real e pessoal nesses eventos por meio de tantas agências e personalidades ordenadas e nelas. O Pai está trabalhando em todos esses canais e, por meio deles, para o bem-estar de toda a sua vastíssima criação. No que concerne as políticas, a condução e a administração de universo local, o Pai Universal atua na pessoa do seu Filho Criador. O Pai não interfere jamais, seja na inter-relação entre os Filhos de Deus, seja nas associações grupais das personalidades com origem na terceira fonte e centro, ou ainda na relação entre quaisquer outras criaturas, tais como os seres humanos. A lei do Filho Criador, o governo dos pais da constelação, dos soberanos dos sistemas e dos príncipes planetários, as políticas e os procedimentos ordenados para tal universo sempre prevalecem. Não há divisão na autoridade, jamais há conflito entre o poder e o propósito divino. As deidades estão em unanimidade perfeita e eterna. O governo do Filho Criador é supremo em todas as questões ligadas a associações éticas, nas relações entre dois grupos quaisquer de criaturas ou dois ou mais indivíduos de qualquer grupo particular. Mas um plano como esse não significa que o Pai Universal não possa intervir à sua maneira própria e fazer a qualquer criatura individual aquilo que satisfizer a mente divina. Em toda a criação, de acordo com o status atual de um tal indivíduo ou as suas perspectivas futuras, em conforme o plano eterno do Pai e seu propósito infinito.